De Longe Meus olhos fechados Te vejo ao lado respirando Sinto um calor se propagando Noto você na minha frente Se materializar na minha frente E volta a ver o teu tamanho Saber o teu lugar E desejo, desejo No perigo de um novo jeito Um mar de lava incandescente Faz de repente ver Que eu quero esse mistério sempre Não quero te perder E desejo o perigo Do meu desejo De um novo jeito Arrisco todo o meu ouro Do meu amor como garantia Para encontrar o tesouro E não me judeiria E não me judeiria E não me judeiria Cianco. 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 Asses sonhos me rote que são Ó ou os alitas Em ali judeira Como garantia Para encontrar um tesouro Que não bijuteria Todo meu ouro Do meu amor Como garantia Para encontrar um tesouro Que não bijuteria Todo meu ouro Todo meu olo Todo meu ouro Obrigado.